...diferente dentro da oposição. Há partidos que defendem que o texto permaneça como veio do Senado e há partidos que defendem uma mudança. Pela última orientação, não sei se isso vai se confirmar na próxima, PSB, PDT, PSOL tem uma determinada posição, PT e PCdoB tem outra posição. De nossa parte, e por isso a minha presença na tribuna, como parlamentar que está na liderança da oposição por indicação do PSB, que fez a emenda de destaque, um dos destaques seria nosso, e só não é o nosso que está sendo votado porque o do novo teve preferência, no nosso entendimento é um grave equívoco que esse texto, como veio do Senado, permaneça. Não apenas pelos efeitos futuros dessa medida, mas, sobretudo, pelos efeitos retroativos. No nosso entendimento, se esse texto permanecer, uma série de ações de auditores fiscais serão, várias ações de auditores fiscais serão questionadas na justiça e pode ser que uma série de procedimentos caiam. Por essa razão, há uma enorme preocupação da nossa parte na prevalência desse texto. Nós orientamos sim ao destaque, o PSB orientou sim ao destaque, ou melhor, vai orientar daqui a pouco sim ao destaque. O deputado Tadeu Alencar, que é autor, perdão, vai orientar não ao destaque. O deputado Tadeu Alencar, que é procurador, recebeu as representações de auditores fiscais, manifestando uma enorme preocupação, inclusive pela possibilidade de isso implicar a prevaricação da parte dos auditores. De forma que essa medida é uma medida, no nosso entendimento, muito grave, e por essa razão, o PSB e, pelo que eu vi também no painel, os partidos ainda vão orientar, o PSOL e o PDT vão orientar a favor da mudança do texto. Aqui sim, no nosso entendimento, há um risco grave de obrigar a prevaricação e, de outro lado, um risco também de que se perca uma série de ações dos auditores fiscais já feitas e que já estão sendo discutidas na Justiça. Nós temos uma enorme dificuldade de aceitar o argumento de que é a localização de determinado órgão que vai fazê-lo funcionar ou não, mas, sobretudo, as prerrogativas, as garantias, os requisitos e as condições de trabalho garantidas àqueles servidores. Nesse caso, em especial, dos auditores fiscais, o nosso entendimento é que essa medida prejudicará em muito a sua atuação. Por essa razão, nós, do PSB, votaremos não ao destaque, acompanhando outros partidos de oposição. Na orientação da bancada, nós vamos liberar, porque há visões diferentes e essa visão não representa a visão de toda a oposição. Senhor presidente, antes de encerrar o meu pronunciamento, eu caminho para a minha conclusão, eu faço uma breve menção ao que vimos na semana passada, da posição do presidente da República, compartilhando um texto em que alega ser ingovernável um país com funcionamento independente dos poderes. Esta casa, há que mostrar ao presidente da República que os poderes podem funcionar de forma independente, harmônica, respeitando-se entre si, sem chamar para a rua manifestações que coloquem em risco o Estado Democrático de Direito. A manifestação do presidente da República na última sexta-feira não poderia ter sido pior. Por essa razão, fica aqui o nosso protesto mais duro, o nosso repúdio mais extremo, àquele comportamento do senhor presidente da República, praticamente incitando os manifestantes brasileiros a ocuparem as ruas, a irem às ruas para atacar o Congresso Nacional, o Poder Judiciário, entre outras instituições. O melhor para o país é tranquilidade, respeito interinstitucional para garantir o bom funcionamento das instituições. Essa é a nossa manifestação, essa é a nossa posição, senhor presidente. Muito obrigado.